Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de um jogo novo, um jogo que já foi anunciado há muito tempo, mas eu estava esperando ansiosamente e ele misteriosamente tinha não sido lançado ano passado. Por quê? Ele estava com a data na Steam pra ser lançado, na Steam, não sei, acho que a última notícia que teve dele queria lançar em setembro do ano passado. A data passou e o jogo não foi lançado e eu não fiquei sabendo de mais nada sobre ele. Até que hoje eu recebi a informação de que o jogo havia sido lançado e vocês não vão adivinhar aonde. Isso que vocês estão vendo na frente de vocês é o Discord, gente. Vocês podem ver que tem a logo do Discord aqui em cima e tudo mais. E agora o Discord, se você vem aqui no início, na loja, eles têm uma loja de games aqui, velho. E olha só, tem vários jogos aqui e se você vir aqui, logo abaixo aqui já tem Sinner, Sacrifice for Redemption. Clicando aqui você só confirma que é a maioridade e tudo mais. E está aqui o jogo, já liberado pra ser jogado por 18 dólares, o que eu não acho tão barato, mas o jogo sempre me chamou muita atenção e eu acho que provavelmente ele mereça esse preço que está sendo cobrado. A gente já vai descobrir. Por quê? Porque eu já baixei o jogo e a gente vai jogar agora, tá bom? Só queria mostrar pra vocês aqui que é fácil. Só clicar aqui e comprar, beleza? Então vamos aqui na minha biblioteca e vamos abrir esse jogo pra gente ver qual que é, meu amigo. Que esse jogo aqui, amigos, pra vocês que não viram, Souls-like, Souls mesmo assim, sabe? Sabe, tipo, parece mesmo... ele parece uma caricatura de Dark Souls. Vocês vão ver, vocês vão ver. Enquanto o jogo abre aqui, eu quero agradecer a Another Indie, que me enviou uma cópia do jogo, cara, de pronta entrega, basicamente. Assim que eu pedi pra eles, falei, ô, vocês podem me mandar uma cópia pra review, pra eu mostrar no meu canal. Cara, não demorou 5 minutos pros caras me mandarem aqui. Cara, muito obrigado, gente, pela atenção de vocês e pela consideração de vocês. E, cara, eu tô muito ansioso pra ver esse jogo. Vamos ver, vamos ver. Opa, abriu. Basicamente, o apocalipse. Opa. Ninguém pode lembrar o que veio antes. Eu posso lembrar apenas isso. Que eu sou um peito. E que eu tenho que tomar o primeiro passo para descobrir as raízes do nosso grande peito. Quem é essa mina que tá falando, será? Ela disse que renasceu, que não sei o que, não sei o que, cheio dos negocinhos. Eu tô sempre do lado errado com a minha face ficando. Vocês já notaram? Que eu tô sempre no lugar errado. Assim que eu abrir a gameplay aqui, eu vou descobrir se eu tô mesmo no lugar errado. Free camera, fixed camera. Caralho. Eu vou deixar free, cara. Options, graphics. Vamos ver se tá tudo no máximo. Very high. Deixar tudo certinho aqui no máximo. E é isso aí. Sound. Tudo ok. Linguagem em inglês e chinês apenas. Vamos lá. Se ficar ruim a câmera assim, eu mudo. Esse é o nosso personagem, olha só. Chosen One. Não parece? Olha que louco. Ele é tipo um moleque, né? Não parece adulto. As feições do rosto mesmo parecem... Tipo de um adolescente, sei lá. E tá andando bem na calma, né? Dá pra ver três armas diferentes. Uma lança, um espadão. Uma flamberg, né? E uma espécie de uma claymore. Na outra mão. Uma great sword, né? Ou é uma short sword? Não. Não é uma great sword. Não é uma short sword. Ou é? Não sei. Foda-se. Não entendo. É isso aí. Começou? Começou. Começou. Bom. O jogo tá bem fluidinho. Rodando bem bonitinho. Dando umas engasgadinhas, né? De vez em quando. Mas eu acho que é a primeira vez que eu tô carregando ele. A câmera tem uma sensibilidade um pouco alta. pra o que eu espero. Mas tudo bem. Leicester. Ah, isso é uma mensagem. Peraí. Ah. Caralho. Beleza. É o quadrado e o triângulo no R1 e R2 que bate não, hein? No caso aqui, X e Y, né? Porque eu tô jogando com o controle do Xbox One. Caralho. Isso era inimigo, mano. Meu. Calma aí. Tem estamina ali embaixo. Eu... Cara, uma coisa que, inclusive, aconteceu... Com o Sekiro. Olha. Engasgad... Eita. Putz, essas engasgadinhas tão bem feias, né, cara? Mas não sei não se não é problema. Meu HP tá voltando, ó. Devagarzinho. Ele troca os itens aqui, mas não sei o que que é o quê. Então eu não vou usar nada. Vamos ver. O jogo vai me largar tutorial, provavelmente, né? Listen. Tá. Travar a mira. Defender. Olha lá, ó. Eu... Eu tô percebendo que... Possivelmente seja cada vez que acontece uma animação nova... É igual quando você... Ai, caralho. Quando eu tava jogando o emulador... Ih... Aí foi... Deu ruim, né, amigo? A câmera, ela tá travada atrás do inimigo, cara. Atrás do inimigo. Atrás do meu personagem principal. E eu tenho... E eu tenho certeza que não era assim antes, cara. Ah, mudar a arma é pra baixo. Aí sim. Agora eu gostei. Agora eu botei em pé. Opa. Usei o item. Apertei o... O R1, porque eu pensei que ia bater. Apertando R1. Bateu nada. Beleza. Vocês sabem que eu gosto de arma assim, né, amigas? Aqui. Tem que ouvir aqui. Ai, caralho. Essas engasgadinhas. Deixa eu ver. Isso é cura. Se ferraram. Essas atalhas. A câmera não era assim antigamente, cara. Em outras gameplays que eu já tinha visto e tal. Ela não ficava atrás do nosso personagem assim, não. Tá lembrando bastante Zelda, né? Desse jeito que tá. É tipo um Zelda Souls mesmo. Caceta. O cenário é bem estreito ali. Pra morrer é facinho. Au! Não me bate, cara. Caceta. É difícil, mano. Os inimigos são... Estranhamente rápidos. Ó, eu tinha cinco curas. Eu usei uma. Ou eram seis e eu usei duas. Agora eu me perdi. Tá, e o caminho de baixo ali, o que que é? Tem isso aqui. E tem o outro caminho também. Não corre. Se eu segurar o botão aqui, ele não corre. Ele bate, né? Não, acho que não corre, velho. Pelo menos não tá correndo. Tem mais um. Coisa de tutorial aqui. RB. Ah, tá. Aqui é pra trocar os itens, né? Vou deixar esse que é a cura. Eu tenho problemas em... Em... Ficar cuidando da HUD. Dela tá embaixo. Eu tive... Isso que eu ia falar naquela hora. Eu tive esse problema com o Sekiro, velho. É, não tinha nada aqui, né? Em das contas. Só vim pra ler aquela mensagem mesmo. Não é nada. Ó, segurando analógico o L3, né? Nada. Segurando o R3, nada. Segurando o A, nada. Segurando o B, não corre. Aqui ele vai bater, né? Ah, R2. R2, RT. Nossa, é uma confusão pra mim. Olha que legal o detalhe. Ele vai arrastando a espada no chão. Isso aí não faz isso, cara. Porra, que massa isso, cara. Vamos lá, fog wall. Cara, tirando essas engasgadas, o jogo tá tão bonito, velho. Tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo, amigo. Essa tela preta é infinita. O loading que não acaba. Minha intenção é que o vídeo fique curto, tá, gente? Eu nunca consigo fazer. Mas a minha intenção é que fique curto. Pra que fique fácil de vocês assistirem. Então eu vou tentar... Eu sei que tem uns bosses aqui. Eu vou tentar encontrar com um deles. Pelo menos... Morrendo ou matando. Eu vou encerrar o vídeo. Certo. O que é essa pedra aí? São tipo as Ark Stones? É, deve ser. Deve ser pra onde eu viajo. Por onde eu viajo nos mapas, né? Tocar. Where is this park? Wasted, Wasted, Worthless, Soul, Deep... Não, cara, tá... Sacrifice. Ele vai se sacrificar. Vida e Stamina desceram. Retrieve, Sacrifice. Atonement. Olha aí. Ele meio que sacrifica a parte vital dele. E entra na pedra. Eu não entendi direito. Claro que em questão de mecânicas a gente até consegue entender mais ou menos do que se trata, né? Tipo, se tornar hollow pra entrar no mundo. Se tornar... A câmera tá muito sensível, velho. Deixa eu ver se eu consigo... Mudar. Câmera Speed. Deixa a 3 aqui. Beijo, major. Tais Talas was a healer of great renown. Not content with the mysteries of life. He resolved to conquer death. The search for immortality drove him to madness. He experimented on the dead. On himself. And the living. And found a voice that drove him to darker truths. Something that craved an immortal body and corrupted soul. Desperation spurred him on. And greed sustained him. And death found its champion at last. Hummm. Olha só que legal. Ela apresentou a lore do boss antes de eu entrar na batalha. O que é isso aí? Ai, carai. Ai, sai. Sai de perto, velho. Dá pra sentir, né? A pegada, Souls. Caralho. Caralho. Nossa. Não deu tempo de morrer. De morrer. De morrer. Deu tempo, sim. Ah, não. Foi muito rápido, cara. Eu vou ter que voltar aqui. Mas eu sei que tem... Ah, não. Challenge again. Putz, isso é muito bom, cara. Economizar o caminho. Quer dizer, eu acho que economiza o caminho. Porque assim, esse aqui já fica na entrada, né? Não tem um mapa. A entrada do bagulho já é onde tem o boss, né? Não dá pra bater muito, não. Viro que a barrinha de poison vai enchendo ali. Esconder atrás dessa piroca aqui, ó. Duas vezes. Foge. Ah, não deu tempo. Não foi suficiente duas vezes, não. Nossa, velho. Meu HP descendo. Caraca, maluco. Olha isso, velho. É difícil, hein? Já deu pra... O pior que eu disse. Eu vou tentar uma vez. Se morrer, não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Agora, eu quero ficar tentando de novo, cara. Porque eu curti. Acho que não tem como não curtir também, né? Legal pra caralho. Olha o running attack, velho. Uhul. Opa. Tô dando uma confundida, sabe por quê? Tem um botão pra correr e um botão pra esquivar. São botões diferentes. E a gente tá acostumado a usar o mesmo. Hum, 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 hum. Ó. Eu vou chegar aqui e... Pum! Corre. Olha lá, ó. É sanguessuga. Vamos de novo. Corre. E fode. Não, 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 não. Nossa, demora um tanto pra ele começar a correr, velho. Não é instantâneo, não, pra trás. Pro lado, ele vai instantâneo. Mas pra trás, não. Volta a estamina. Ah! Mano, olha que... Que da hora a música, velho. Primeiro boss que eu encontro no jogo já... Impressiona, hein? Não dá pra dizer que não impressiona, não. Agora que eu já... Será que tem fases diferentes ou será que é só isso? Parece umas pirocas, essas pedras aí, velho. Ah, vocês viram que ele fez uma esquiva mais no estilão Bloodborne ali? Ai! Não, não, parei no cenário, velho. Vou usar outra cura aqui, ó. Tinha um outro item. Esse aqui, ó. O que vai fazer? Ai, imaginei que fosse exatamente isso, velho. Nossa, mano. Tomei atraso, hein? É uma resina, pô. Ih! Cadê? Sumiu, pô. Eita, porra! O que tá acontecendo? Sai, sai, foge, foge! Não vou ficar perto de você, não. Olha, mano. Ah, tem fase diferente aí, ó. Vocês estão vendo? E aí? Isso aqui, nada. Nossa, virou um torrou do nada o negócio, velho. Caceta, mano. Será que isso aqui... Esse item aqui... Ah, não. Ele desceu. Ele desceu. Aí não tem mais cura, velho. Cadê o item do fogo? Será que esses itens voltam quando eu morro? Não, não, não. Nem ri, cara. Nossa, tirei uma boa porção de HP dele, velho. Cadê? 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 Olha lá. Não! Caraca, velho. O que isso aqui faz? Ah, é uma bomba. Será que se eu só fugir o HP vai voltando? De sim, né? Vou tentar fugir um pouco. Para, velho. Para de me atacar, velho. Só quero um pouco mais de vida. Ah, não. Caceta. Olha. Tanto de ataque, velho. Ah, não, cara. Bom, agora deu pra ter uma ideia, né? Do que que é o jogo. Bom, gente. Eu não vou jogar mais isso aqui. Por quê? Porque... Vamos ver o que vai acontecer com o Retreat. Porque eu pretendo fazer live disso aqui na sexta-feira, tá bom? O resto da semana já tem as coisas pra gente jogar aí. Então, vamos ter que esperar até sexta-feira. Mas, espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu gostei muito do que eu vi. Muito mesmo. Realmente superou as expectativas. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Beijo na bunda de todos vocês. Se vocês não deixaram o like ainda, deixem. E se você não tá inscrito ainda, se inscreva e seja muito bem-vindo, tá bom? É nóis. Beijo na bunda. Até a próxima. E tchau. Porra. Que vontade de continuar jogando o negócio agora, velho. Olha, tem um monte. Não, chega. E aí E aí E aí